Geralmente os cabas ficam falando negócio de corno pra lá e corno pra cá. Encontrei com um amigo meu da Bahia, lá de Feira de Santana. Meu amigo chegou e disse, ó Isé, tome cuidado, porque aqui a gente já lançou um corno novo. Eu digo, qual foi? Isso, o corno pai de santo. Eu digo, mas o corno pai de santo, que corno pai de santo é esse? Ele disse, é aquele que o negro todo dia tem que tirar um caboclo de cima da mulher dele. Eu digo, virgem Nossa Senhora. Eu digo, você ganha de todo mundo, mas da Paraíba você não ganha, porque lá apareceu um corno novo, que é o chamado Corno Bentevi. O Corno Bentevi é aquele que vê a mulher entrando no motel, aí vai pra casa e fica na porta esperando ela. Quando ela chega de seis horas da manhã com o cabelo molhado, aí ele vai e toca nela bem devagarzinho, aí diz, Bentevi. Mas aí eu mesmo, com minha capacidade, procurei descobrir os tipos de mulher que existem na cama, porque homem é bicho danado. Ele não procura ver na mulher o que é que a mulher quer, o que é que ela deseja, o que é bom pra ela. Não, ele passou a fase dele ali, vira do lado da dospeide, acende o cigarro e vai embora. Não é assim, hein, balão. É por isso que leva duas de quinhentos. Então tem que tomar cuidado. E eu olhando algumas mulheres, estudando cientificamente, eu descobri os tipos de mulher na cama. Primeiro tipo de mulher na cama. Inclusive eu peço, se tiver alguma senhora, alguma garota, escutando, e se acharem parecida com algum tipo desse, não riam. Não riam para não se denunciar ao colega, ao marido, ao namorado. Tá certo? Então o primeiro tipo de mulher. A mulher suicida. A mulher suicida é aquela que o marido tá ajeitando ela e ela dizendo, vá meu filho, me mate, me mate, vá meu filho, acabe comigo, vá. Já tem a mulher assassina. Assassina perigosíssima. É aquela que tá com o marido e fica dizendo pra ele, vá, tire. Tire pra ver se eu não lhe mato. Vá. Inventa de tirar pra ver se eu não lhe mato aqui. Já tem a mulher colestase. A mulher colestase é aquela que tá deitada com o marido, agarrada no microfone, passando a mão e falando pra ele, meu filho, endurece essa bosta. Vai, meu filho, endurece essa bosta. Já tem a mulher bancária. A mulher bancária é aquela que o caba tá ajeitando ela e ela diz, não, meu filho, no fundo não, no fundo não tá rendendo nada na poupança. Não, meu filho, aí é pior, a poupança é pior ainda. E tem a mulher manobrista. Eita, manobrista é aquela que se deita na cama, tá nua, o marido entra, fica nu também, aí ela diz, venha, 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 se bora, venha, 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 venha. Não, aí é o espelho da cama, derré, derré. Dê um rézinho, dê um rézinho. Venha, 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 venha. Não, aí é meus peitos, só um pouquinho. Má um pouquinho pra trás, um pouquinho pro lado de cá, vá. Já, aí, agora vem com tudo. Vem assim, mora, vem assim, mora, vem assim, mora. Muito obrigado, muito obrigado.